Mrs. Gomes, a presidência nos termos do parágrafo, eu vou suspender o primeiro artigo, 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata na reunião anterior, considera aprovado, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender por alguns minutos, para entendimento, esta reunião. Estão suspensos no nosso trabalho, para entendimento, requerimento de minha autoria, solicitando que o PL nº 1155-2015 seja apreciado em primeiro lugar. Vamos colocar em votação aqueles que, aqueles deputados e deputadas que estiver, que não concordem com o requerimento, que não concordem com o requerimento, se manifestem. Mas, antes disso, eu vou passar a presidência para o deputado Carlos Soares, porque o requerimento é de minha autoria. Em votação, requerimento. Os deputados que o rejeitam se manifestem no microfone, por gentileza. Presidente. Pois não, deputada Laura. Não concordo com o requerimento, prefiro a manutenção da pauta. Mais algum deputado? Não havendo, está aprovado o requerimento com o voto contrário da deputada Laura Serrano. Devolvo a palavra e a presidência ao deputado doutor Elita Arquim. Muito obrigado, deputado Carlos Soares. Agora, sobre a mesa, mais um requerimento do deputado, da deputada Laura Serrano, para que seja apreciado em últimos lugares, os projetos de leis 24, números 24... Mas o que é que é isso aqui, 24? 24, projeto de lei complementar 24... Mas com seis números? Não. O 24, o 1294, o 1370 e o 292. São quatro projetos. São quatro projetos que sejam apreciados em último lugar nesta sequência. O projeto de lei número 24, o 1294, o 1370 e o 2092. Nós vamos colocar em votação os deputados... Para encaminhar... Para encaminhar... Para encaminhar... Pode seguir... Eu vou colocar em votação, então, os deputados que não concordem... Para encaminhar... Para encaminhar a deputada Laura Serrano. Presidente, só para explicar o pedido de solicitação, é que são projetos de relatoria do deputado Zé Reis e ele ainda se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. Então, a gente pede para apreciar por último, para que dê tempo do relator retornar à comissão. É apenas esse o motivo. Obrigada. Em votação, o requerimento. Os deputados que queiram rejeitar, que queiram se manifestar. Não havendo quem se manifesta, dou aprovado por unanimidade este requerimento. Agora nós temos a ordem aqui para cumprir, que são muitos projetos, né? Aqueles que... Primeiro... Projeto de lei número 11... Ah, não. Não está, não. O 1155... Ah, está certo. Projeto de lei número 1155, barra 2015, primeiro turno, dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário, intermunicipal e metropolitano, transporte das pessoas. Então, o autor é deputado Alencar da Silveira Júnior, o relator é o deputado que vos fala, deputado Elita Arquim. Informo que, em reunião anterior, foi distribuído avulso do parecer do relator, deputado Elita Arquim. Vamos colocar em discussão parecer. Em discussão. Para discutir, presidente? Com a palavra, deputada Laura Serrano. Presidente, eu tenho uma preocupação muito grande em relação a esse projeto, que trata dos serviços de fretamento aqui em Minas Gerais, fretamento intermunicipal. Nós estamos falando de um estado com 853 municípios. Minas, se eu não me engano, tem cerca de 200 municípios que não são atendidos pelos transportes regulares, pelas concessões que existem hoje. Essa possibilidade de um fretamento desburocratizado, mais flexível e que garante a segurança necessária para os passageiros, é fundamental para que a gente possa ter serviços de qualidade sendo oferecidos à nossa população e, inclusive, com passagens tarifas mais baratas. A minha grande preocupação, a gente vê que o PL 1155 de 2015, ele estabelece a obrigatoriedade do veículo retornar ao mesmo ponto de onde partiu, com os mesmos passageiros ou vazio. Isso impede que você tenha a possibilidade de roteirização, de uma maior eficiência do transporte público, do transporte de fretamento, que faça com que as pessoas, os usuários hoje, possam ter veículos de qualidade com a segurança necessária, já que não são transportes clandestinos, são transportes regulamentados, que tem todo o sistema de vistorias realizadas para que garanta essa segurança para os passageiros, mas que, por aumentar a concorrência nesse mercado, faz com que, e todos nós sabemos disso, o monopólio e os oligopólio são muito prejudiciais, ao aumentar a concorrência, a gente permite que essa competição entre fornecedores do serviço de fretamento, de transporte intermunicipal, possam garantir melhor qualidade de prestação dos serviços com passagens mais baratas. A gente está falando aqui de mineiros que vão poder, às vezes, ao invés de visitar suas famílias uma vez por ano, vão poder, com uma tarifa mais barata, visitar duas vezes por ano. A gente está falando de mineiros que vão poder, às vezes, utilizar todo esse transporte, mais uma vez, com uma maior qualidade, com passagens mais baratas, e eu fico muito preocupada da forma como esse projeto está tramitando aqui na casa, de forma extremamente celere. Um substitutivo 3, que mantém a obrigatoriedade do veículo retornar ao mesmo ponto de onde partiu, com os mesmos passageiros ou vazio, a necessidade de comunicação prévia de relação nominal, a proibição de venda de passagens ou de lugares individualizados, tudo isso são restrições que não agregam em nada para a segurança dos passageiros, a segurança ela é garantida com as vistorias dos veículos, com a manutenção desses veículos e que, muitas vezes, o fretamento realizado por empresas, por exemplo, de fretamento colaborativo, de turismo, desde que tenha essa fiscalização rigorosa, vai ser como um transporte muito mais adequado, confortável para os mineiros, para a população usuária, do que os transportes que a gente vê muitas vezes intermunicipais que são concedidos. Então, eu fiz, inclusive, nessa comissão hoje, senhor presidente, um requerimento de audiência pública, para que isso seja discutido com a população de Minas Gerais, porque é óbvio que a gente está falando aqui de uma série de empresas, de pessoas que estão realizando esse transporte da forma mais adequada, de maneira a garantir um transporte mais barato, um transporte com mais qualidade, de pessoas que sustentam suas famílias fruto desse serviço a ser oferecido pela população, mas o meu ponto aqui não são os ofertantes do serviço, o meu ponto aqui é a população de Minas usuária desse serviço, que pode ser beneficiada enormemente. Eu jamais vou ser a favor de qualquer projeto que gere menor qualidade de serviço para a população e tarifas, passagens, custo mais alto. E o que esse projeto faz é exatamente isso, são passagens mais caras, são tarifas mais altas, transporte de pior qualidade e a gente não pode deixar que isso tramite de uma forma tão acelerada e sem o devido debate com a população de Minas. Então, por isso, senhor presidente, eu faço esse pedido de audiência pública, foi um requerimento que foi apresentado e estou discutindo aqui esse projeto para, mais uma vez, alertar e conto com a sensibilidade dos colegas deputados em relação a esse que é um ponto tão importante, precisamos, sim, aumentar a concorrência nos serviços de fretamento, no transporte intermunicipal. O monopólio, o oligopólio não gera resultado positivo para a população. A população merece passagens mais baratas, a população merece um serviço de qualidade. Obrigada, presidente. Deputado Cássio Soares, com a palavra para encaminhar a votação. Para discutir, senhor presidente. Para discutir. Senhor presidente, acho que o nosso objetivo, ele se coincide sobre a maneira com o objetivo da deputada Laura. Porém, os meios, eu acho que temos certas divergências. Nós percebemos que a questão do transporte público de passageiros no nosso Estado, quando é defendido pela deputada Laura passagens mais baratas, maior eficiência, conforto dos veículos, nós temos um órgão no Estado de Minas Gerais que é responsável por regular tudo isso, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, o DER. E, infelizmente, nesses últimos tempos, nós não estamos vendo este órgão oficial do Estado, responsável por esta regulação, por esta fiscalização, analisar se o que existe em Minas Gerais está atendendo bem a população mineira ou se precisa de correção de rumos, de melhorias. Agora, essa situação dos transportes, tipo busier, poder utilizar-se e lançar mão apenas daquelas linhas que são extremamente lucrativas e não ter nenhum tipo de responsabilidade com o transporte de passageiros entre municípios menores, entre diversas populações de distritos municípios municipais pequenos ao longo do nosso Estado de Minas Gerais, eles certamente ficarão desassistidos se não tiver uma determinação por parte do DER de que as empresas que possuem as linhas lucrativas, elas possam também atender essas linhas que trazem prejuízo para uma empresa. Porque a empresa, quando ela assume esse credenciamento para poder fazer o serviço, ela assume também o compromisso de regularmente seu veículo sair de uma rodoviária tal, percorrer tantos quilômetros com um, com dez, com cinquenta ou com zero passageiros. Infelizmente, a forma colocada hoje, o busier, ele só sai quando tem um volume de passagens vendidas muito alto e também para aquelas linhas que são extremamente lucrativas. Então, é temerário. A única questão que nós estamos aqui concordando é a melhoria nos serviços, com passagens baratas, com veículos adequados, confortáveis e seguros, mas, para que a gente possa chegar nisso, é fundamental ter o trabalho do DER, que, salvo engano, pelo que eu tenho percebido até agora, está no silêncio sepulcral diante dessa questão. Quem determina as concessões das linhas rodoviárias é o governo do Estado. E é o mesmo governo do Estado que quer desmontar esse arranjo feito historicamente. Se há melhorias a serem feitas, que o DER se manifeste, apresente seus estudos, diga que esse modelo não funciona e que o modelo novo vai atender também os pequenos rincões de Minas Gerais. Aí, tudo bem. Vamos tratar do assunto. A Assembleia, sem sombra de dúvida, não vai se furtar para ouvir a proposta, analisar, aprimorá-la ou não, enfim. Mas fato é que o projeto está tramitando na Casa, o projeto número 1155 de 2015, está tramitando na Casa, respeitando os prazos regimentais, sendo discutido e debatido. Foi debatido em primeiro turno, exaustivamente, no plenário desta Casa e agora em segundo turno, também respeitando todos os prazos regimentais. Essa é a minha fala, Sr. Presidente. Continua em discussão. Presidente, para discutir? Pois não. Nós vamos permitir a sua... Seria uma réplica, mas pelo regimento interno, a vossa excelência já discutiu, mas nós vamos permitir uma discussão tipo réplica, por questão de democracia. Mas antes disso, eu queria fazer uma consideração, que depois de toda essa... já passou exaustivamente no primeiro turno, em plenário e tudo, e que, na verdade, nós estamos procurando atender... O Brasil é republicano, mesmo no que tange a essa comissão, que é o impacto econômico, financeiro. Nós conseguimos fazer uma síntese da boa convivência. política, porque nós não podemos fechar os olhos para aquele lugar tão distante que não tem o roteiro, o horário, tudo disciplinado, como as grandes empresas prestam ao Brasil. A gente sabe disso. As grandes empresas, as pequenas, também estavam precisando de uma regulamentação. Aqueles avulsos, por assim dizer, que estavam furando a fila. Não é esse caso, não é furar a fila, é a sobrevivência também daqueles pequenos que vão chegar aos locais onde as grandes empresas, com roteiro, com horário, com disciplina, conforme a lei chega, fica um vácuo. E esse vácuo, essa brecha, em cada município, são 853 municípios, aqueles que a grande empresa não tem condições de assistir, até por questão também econômica, tem essa oportunidade para os médios e pequenos, e os avulsos, seja lá como for, fora da lei, nós estamos conseguindo fazer uma síntese dos interesses de todos para ser republicano. Então, é mais ou menos esse o nosso texto, para que possamos dar dignidade a todos. Nós precisamos nacionalizar, estadualizar a dignidade da sobrevivência. É isso que é o nosso pensamento básico, em síntese. Com a palavra a deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Eu vou ser sucinta, mas eu queria trazer dois pontos importantes. Primeiro que foi falado aqui, que as empresas de fretamento... Eu gostaria de pedir só o tempo, de três minutos. Ok, ok. As empresas de fretamento intermunicipal, metropolitanos, a gente está falando aqui de cerca de duas mil empresas que poderiam estar concorrendo nesse mercado para poder prestar melhores serviços para a população de Minas. São cerca de oito mil ônibus. Com o sistema que a gente tem hoje, nós temos cerca de duzentos municípios que não são atendidos pelos serviços de transporte que têm concessão. Foi mencionado que, historicamente, é feito dessa forma. Pois bem, se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. Ao agirmos da mesma forma, a única certeza que a gente vai ter é que o resultado vai ser o mesmo. E o resultado que a gente tem hoje com as nossas concessões e com o modelo que está sendo proposto com esse projeto aqui de corroborar o que a gente já tem de trajetória histórica no transporte intermunicipal de passageiros, é um transporte intermunicipal que não atende com a qualidade desejada às pessoas, que tem passagens caras em relação ao que poderia ser oferecido para a população e que não atende cerca de duzentos municípios de Minas Gerais. O fretamento realizado de forma desburocratizada, mantendo toda a segurança dos usuários, que é o que está previsto, mas sendo realizado de forma a garantir maior concorrência no mercado, nós estamos falando de duas mil empresas com condições de segurança para poder ofertar o serviço para a população e eu acredito muito que isso vai trazer essa competição entre fornecedores no mercado, vai trazer melhoria de qualidade para a população, que hoje já se vê na prática, os transportes de concessão muitas vezes não atendem da forma que deveriam, enquanto o fretamento colaborativo, outras formas de fretamento, conseguem atender de uma maneira melhor. O usuário escolhe, a população de Minas escolhe e ela muitas vezes escolhe, claro, aquilo que tem maior qualidade e menor preço, menor custo. Então, mais uma vez, entendo que é um processo que vem acontecendo historicamente, mas se a gente quer melhor qualidade de transporte intermunicipal, melhor qualidade de transporte metropolitano para Minas, a gente precisa agir de forma diferente e nos basear nas melhores práticas mundiais. a gente não está criando algo do zero, é algo que acontece em outros países, que acontece e que gera resultado para as pessoas. Então, presidente, obrigada mais uma vez pela oportunidade de fala, achei importante trazer esse ponto. Sr. Presidente, por gentileza, pela ordem. Com a palavra o deputado Carlos Soares. Só para finalizar e concluir o raciocínio aqui e complementar um pouco do que a deputada Laura disse, repito aqui, o DR tem toda a prerrogativa de poder lançar novamente uma concorrência, analisar aqueles trechos que não estão sendo bem atendidos, mudar o regramento do tempo de uso dos ônibus, a idade de cada ônibus, as condições. Agora, é muito interessante termos 200 municípios mineiros e o DR não se mover para tanto. O DR é o órgão competente. Agora, deputada Laura, eu acho que você não conhece Biguatinga, que é um distrito do município de São Pedro da União. Lá não pega celular. Lá não tem sinal de celular. Eu quero só saber como é que o morador de Biguatinga vai poder acessar o aplicativo para poder chamar ou pelo menos comprar uma passagem e acessar um transporte que não é regular dentro da linha que atenda aquela comunidade. Então, Minas Gerais é uma outra realidade de outros países. Países de primeiro mundo em que o serviço funciona, em que a cobertura de celular é feita em 100% do território nacional, nós temos uma outra realidade aqui no nosso Estado de Minas Gerais. Nosso objetivo é o mesmo. Talvez a forma que nós estamos divergindo, mas sem sombra de dúvida. Essa discussão trará bons frutos para melhoria da prestação de serviços do transporte público intermunicipal no nosso Estado. Muito obrigado, presidente. Nós vamos apresentar sobre a mesa aqui a proposta de emenda número 1 ao Projeto de Lei 1555. Eu queria aqui apenas registrar a presença do deputado Braulio Brás, que está à distância, que é titular dessa comissão. E o deputado Dorgal Andrada também, que está à distância e também é titular. Bom, então aqui vem a proposta de emenda que a gente vai ler. Acrescente-se onde convier, do deputado Mauro Tramonte. A autorização, artigo X, a autorização que se refere ao artigo 1º, será concedida para pessoa jurídica, empresa de qualquer porte ou cooperativa, para transporte de pessoas sem necessidade de circuito fechado, desde que a relação nominal dos passageiros a serem transportados seja enviada ao DER, ao prazo máximo de uma hora antes do início de cada trecho. A minha opinião sobre essa proposta é rejeitar a proposta, é dizer não quem estiver... É a minha opinião. Agora nós vamos colocar em votação. Agora tem mais uma, tem três, mas vamos votar em voto. Nós vamos ler as três, depois vamos votar uma por uma. Então, a proposta de emenda número 2, é o projeto de lei. Vem assim, artigo Y, suprima-se o artigo 6º e seus incisos. A nossa opinião também é rejeição. É minha opinião, mas nós vamos colocar em votação. E a terceira emenda, artigo 1º, altera o artigo 5º, olha bem, a terceira emenda, altera o artigo 5º do substitutivo número 2 da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Artigo 1º, a relação nominal dos passageiros a serem transportados poderá ser parcialmente alterada e comunicada ao DR até o momento de início do primeiro trecho da viagem, no limite de dois passageiros ou de 15% da capacidade do veículo, o que for maior. Também eu manifesto minha opinião pela rejeição. Nós vamos colocar em votação agora o parecer, salvo proposições de emenda e a votação será nominal. Para encaminhar, presidente? Pois não. Para encaminhar, deputada Laura Serrano. Presidente, eu venho mais uma vez fazer um apelo aos colegas deputados dessa comissão, porque o que está sendo votado aqui é algo muito sério, que vai impactar a vida de milhares de mineiros, usuários de transporte entre municípios em Minas Gerais. A gente está falando de 853 municípios, a gente está falando de várias pessoas que precisam sair da região metropolitana, encontrar com as suas famílias no norte de Minas, que precisam fazer um tratamento no sul de Minas, que precisam ir para o triângulo para poder encontrar com as suas famílias. A gente está falando de milhares de mineiros, de milhares de usuários do transporte intermunicipal, do transporte metropolitano, que vão ser prejudicados com a aprovação desse projeto, que mantém uma série de restrições que limita a concorrência no mercado de fretamento. Limitar a concorrência, mais uma vez, monopólio, oligopólio, nunca foi benéfico para o usuário, nunca foi benéfico para o consumidor, não é a partir de agora que ele vai começar a ser. É fundamental que a gente possa garantir essa maior concorrência. Claro, concordo plenamente com o que foi colocado aqui, com toda a fiscalização necessária para que a segurança dos usuários, para que a segurança das pessoas que vão utilizar os transportes seja garantida, o que é mantido. Isso é fundamental, mas não é impedir a concorrência, impedir um maior número de empresas ofertando o serviço com a qualidade necessária não vai gerar maior segurança dos serviços. Isso vai gerar passagens mais caras, pior qualidade. A população de Minas já sofre com isso. As pessoas que estão assistindo a gente agora pela TV Assembleia, pelo portal da Assembleia, sofrem com isso. Tenho certeza que muitos, inclusive nessa casa, utilizam do transporte, do fretamento colaborativo, do fretamento para poder chegar nas regiões, para poder visitar as famílias no interior. É fundamental que a gente possa garantir e regulamentar de uma forma mais flexível. E, mais uma vez, mais flexível no sentido de maior concorrência, de mais players no mercado, de mais empresas fornecendo serviços para a população, de uma competição saudável entre fornecedores de transporte que querem ganhar o seu cliente, não porque ele é refém de uma concessão e só pode comprar passagem de determinado concessionário, mas que querem ganhar o seu cliente porque vão prestar um bom serviço, porque vão cobrar passagens mais baratas. O mineiro merece isso. aprovar esse projeto hoje da forma que ele está no Substitutivo 3 aqui na FFO, a gente está impedindo maior concorrência, a gente está fechando o mercado, a gente está tornando mineiros e consumidores reféns de uma estrutura que poderia ter muito maior concorrência e garantir que essas empresas possam competir dentro do mercado e conquistar os seus clientes através de maior qualidade e de menor preço de passagem. E, mais uma vez, claro, com toda segurança, com a fiscalização agindo para garantir isso, esse é um ponto importante que eu concordo aqui e que, claro, vai ser sempre garantido. Agora, impedir concorrência no mercado não gera resultado para os mineiros, não gera resultado para a população que usa o serviço. Isso só prejudica quem poderia estar pagando passagens mais baratas em ônibus melhores, com melhor qualidade, com mais conforto. Então, mais uma vez, senhor presidente, colegas parlamentares, não poderia deixar de me manifestar aqui em prol da população de Minas. E eu estou falando de 853 municípios onde hoje 200 não são atendidos pelas concessões e poderiam ser atendidos de forma a responder a esses anseios. eu tenho certeza que muitos mineiros gostariam de ter essa oportunidade de transporte de qualidade, passagem mais barata para poder circular em Minas pelos municípios, região metropolitana, isso é fundamental. Mais uma vez, presidente, acho muito ruim que a gente esteja aqui hoje caminhando para a votação de um projeto que tem como principais potenciais resultados passagens mais caras do que poderiam ser caso a gente tivesse uma maior concorrência e um serviço de pior qualidade do que os mineiros poderiam ter caso a gente tivesse uma maior concorrência. Monopólio, oligopólio, nunca foi solução para o usuário, não é a partir de hoje que ele vai começar Obrigada, presidente. Presidente, pode encaminhar? Com a palavra o deputado Ulisses. Presidente, rapidamente, queria só relatar e compartilhar aqui com a nobre deputada Laura, que, obviamente, com todo o respeito e o trabalho que ela manifesta aqui através da sua posição desse projeto, só precisa ficar claro para quem nos acompanha que, apesar da tentativa, a iniciativa da nobre deputada de propor uma audiência pública, deputada Laura, o governo já teve essa oportunidade de fazer isso. Quero recordar aqui que, no segundo semestre de 2019, ou seja, antes da pandemia, a comissão de transporte, com vários deputados, iniciativa do deputado Celinho, deputado Cleitinho, com a presença do próprio deputado Guilherme da Cunha, que defende, que pauta essa questão na casa, participaram de uma audiência pública, depois de várias reuniões, de mais de 600 pessoas aqui na Assembleia. Uma grande audiência pública, quase dois anos atrás, um ano e dez meses. E nessa audiência, com a presença do secretário de transporte, do DR, de sindicatos, empresas, tirou-se uma comissão e o governo se comprometeu, junto à Secretaria de Governo, de apresentar uma alternativa ouvindo esses setores. depois de mais de um ano, o governo, em fevereiro do ano passado, apresentou o decreto 4.821, ignorando todo o processo de debate, de construção coletiva, de ouvir os segmentos, e o que a Assembleia está fazendo é exatamente corrigir o que o governo se negou a fazer. O governo de V. Exª, o governo Zema, não se propôs a dialogar, a discutir um transporte público, porque uma coisa é transporte público, outra coisa é a proposta de fretamento que, na verdade, o oligopólio e o monopólio diz respeito a buzzer. Essa, sim, no transporte de fretamento que era o monopólio ou, talvez, o oligopólio do controle de fretamento, o que realmente não é positivo. Então, a gente não pode confundir as coisas, diálogo, transparência e construção coletiva, a Assembleia fez a ouvir segmentos e faz ao propor esse projeto de lei discutido nas comissões, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, aprovado na Comissão de Transporte, muito bem discutido e elaborado a partir desse debate com os deputados e hoje acolhido pelo excelente presidente e relator do projeto. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, presidente, por acolher essa demanda, porque eu compreendo que é uma necessidade de fazer com que a Assembleia cumpra o papel que o governo não está cumprindo. entendo a defesa de Vossa Excelência, a preocupação, mas também ressalto que esta é a preocupação de todos os nossos deputados aqui, de oferecer a partir deste parecer do deputado presidente Elitar Quínio uma melhor alternativa para a nossa população no que diz respeito ao transporte público, porque, infelizmente, o governo não foi capaz de fazer isso não cumprindo com o compromisso assumido na audiência pública de 2019. Enfim, presidente, eu encaminho favoravelmente ao parecer de Vossa Excelência. Bom, então vamos colocar em votação o parecer depois dos encaminhamentos. Para encaminhar, senhor presidente? Para encaminhar o deputado Zé Reis, que está chegando agora e tem direito de encaminhar. Senhor presidente, primeiro, gostaria de, encarecidamente, com a máxima vênia, requerer toda ao ao corpo ao corpo da comissão, que sempre nos assessora, que às terças-feiras às 10 horas, costumeiramente, e no direito comulor, que é o direito americano, tem a vertente dos costumes, e lá os costumes que foi apregoado nessa casa com a Comissão de Constituição e Justiça, às terças-feiras, sempre às 10 horas. E aí, o meu pedido de desculpas, o meu atraso, justamente, de coincidir da Comissão de Constituição e Justiça, da mesma forma, também, na Comissão de Fiscalização e Financeira, para um projeto de tamanha importância, e pela tamanha gordura, que é o mesmo nessa comissão. Avaliei detidamente, mas me gera perplexidade de algumas questões que eu, que sou filho do transporte, sou filho do transporte, digo que era morador de Januária, estudava em Montes Claros, cidade a quase 200 quilômetros, naquela ocasião, nós estudantes não tínhamos condições de fretar pelo fato de ser uma rotatividade de estudantes, nós tínhamos estudantes que estudavam uma vez por semana, nós tínhamos estudantes que estudavam três vezes, e percorremos aquele quase 400 quilômetros diário de muita perseguição, de muita multa, de muita confusão e de muita clandestinidade para todos os feitos. Isso foi no ano de 2008, se passaram tanto tempo, e agora nós estamos com a condição ímpar de fazer justiça dentro desse projeto de lei, que, diga-se de passagem, traz os mesmos vícios daquela ocasião. Quando a lei fala que um viajante ele é obrigado a informar o DR, a lista de passageiro, 12 horas antes, no tempo do celular, no tempo da tecnologia, essa lei, naquela ocasião, era o tempo do fax, nós estamos simplesmente deixando as mazelas que vimos pelo sertão, especialmente de onde eu sou, perpetuar. Ou seja, nós tínhamos que rever essa condição. Quando nós obrigamos com a lista de passageiros que vai em determinada cidade, ele é obrigado a voltar para o seu destino de origem, ou seja, de lá ele não pode ir para uma consulta, de lá ele não pode estender seu passeio, de lá ele não pode ficar mais uns dias à vontade, ele é obrigado a voltar e se a cadeira dele fica vazia, aquela van, aquele ônibus é apreendido, é elevado ao quadro de ficha suja, de bandido de modo geral. E assim, eu poderia adentrar em tantas outras questões aqui que é de saltar os olhos no momento atual, onde nós estamos vendo a fome bater nas portas, onde nós estamos vendo o desemprego desembalado, onde nós estamos vendo o micro empresário, esse que é da minha ocasião, que naquela ocasião nós fizemos uma associação e compramos um ônibus e só conseguimos romper a barreira do decreto em virtude de uma liminar judicial, nós estamos perdendo essa oportunidade. Então, e aí a importância quando eu vejo o depoimento da deputada Laura Serrano, quando ela pede a possibilidade de discutirmos melhor para outros setores, aliás, e ainda no texto legal, multas severas, multas que praticamente inviabilizará e muito nós que estamos falando de tempo de Uber, de tempo de modernidade, de tempo de pedir comida pelo aplicativo, de tempo de ter, nós que estamos falando da Azul, logo agora em 2025, colocar em operação o carro voador chamado pelo aplicativo, nós que estamos vendo as coisas acontecerem, estamos nesse momento com esse relatório do formato que está tornando retrógrado, tornando rigorosos em um mercado que não se aceita mais esse rigor. Com lei ou sem lei, o mercado vai operacionalizar, obviamente, que sairá de nossas canetas, de nossa mão, uma punição para o cidadão de bem, para o cidadão que quer trabalhar. Não estou falando dos gigantes americanos e outros, e outros, e até poderia aqui adentrar no caso específico do Buse, Buse, que pela nossa honra é uma startup de dois empresários que eu não conheço, mas pelo que eu li e pelo que eu sei, mineiros, investidores, que surgiu justamente quando, de um casamento da Bahia, que tentaram alugar um ônibus e não conseguiram. Quando conseguiram de preços astronômicos, e naquela ocasião, eles locaram um ônibus, foram para a Bahia, ficaram uma semana com o valor metade do que estava oferecendo no mercado. Eu não estou falando para demonizar a empresa de bem, as empresas constituídas, as empresas, não. Isso não, nós temos que achar um meio termo que, de tal forma, preserva o direito das empresas constituídas, que estavam guardadas, do direito adquirido, do contrato já afirmado, mas também não podemos fechar os olhos para milhares e milhares de tantos outros prestadores que estão ali fora, que estão lá muito deles com o ônibus parado em casa, sendo taxado como bandido, aliás, com o ônibus preso e sem dinheiro, e ali já originou um motorista demitido, originou um auxiliar demitido, originou o desânimo de um empresário que gastou tudo para comprar aqueles dois ônibus, aquelas duas vans, e está ali sem saber. Então, é um momento delicado, e eu chamo a atenção para essa possibilidade de discutirmos melhor uma matéria tão importante, tão relevante para o Estado de Minas Gerais. Prova disso é a quantidade de projetos que foram absorvidos por vosso relatório, inclusive projetos da minha autoria, projetos que desde, projetos de 2019, o 1.226 é da minha autoria, projeto 2.184, 2020, também é da minha autoria, e fora tantos outros deputados, como o Fred Costa, que hoje é deputado federal, como o Anselmo Domingos, que hoje nem mais é deputado, o Elismar Prado, Arles Santiago, o doutor Jean, o Marquinhos Lemos, enfim, Cleitinho Azevedo e sucessivamente. Então, senhor presidente, é aqui um pedido de clamor da importância da matéria, mas, entretanto, para que possamos melhor apreciar e verificar essa possibilidade de audiência, essa possibilidade de discussão, essa possibilidade de não votação nesse exato momento, para a gente possa debruçar e achar um melhor caminho, um meio termo, para que não possamos, amanhã, carregarmos para os nossos túmulos empresários que virou traficante, empresários que virou, que faliram, baseado na nossa caneta. Então, eu quero reiterar a fala da Laura, da mesma forma, a posição do Dorgal, da mesma forma, a posição do empresário dedicado, combativo, Braulio Brás e de tantos outros dessa comissão, para que possamos aqui mergulhar e discutir melhor essa matéria tão importante e tão relevante para o Estado de Minas Gerais, tão importante e tão relevante para o Brasil, afinal de contas, nós somos o segundo entroncamento rodoviário do país e não é justo que os Estados vizinhos as coisas aconteçam e nós, enquanto lá está trabalhando para a ideia de permitir as novas tecnologias, nós permitindo ao endurecimento, justamente no endurecimento daquele cidadão que quer trabalhar, o endurecimento daquele cidadão que quer contribuir para a riqueza e para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Então, aqui é o meu clamor, o meu pedido encarecidamente à Vossa Excelência e deixando já minhas desculpas pelo atraso, mas deixando a advertência à nossa assessoria para que nos ajude na distribuição desses horários. Eu que tenho a disponibilidade de reunir sábado, domingo, dia santo, sábado, duas da manhã, cinco da manhã e sucessivamente. Então, aqui reitero com muito carinho essa possibilidade de rediscutirmos e discutirmos melhor tal matéria, tal matéria, inclusive, já apreciada em outros requerimentos sobre a matéria e em outras comissões. Fica aqui o meu pedido. Prosseguindo, então, está no momento da votação, a votação, em votação, parecer salvo proposta de emenda. Salvo proposta de emenda. Nós vamos proceder à votação nominal. Pela ordem, presidente. Primeiro, como vota... Não poderíamos apreciar primeiras emendas? Não. Primeiro relatório. Não é regimental. Em votação, parecer salvo proposta de emenda. Nós já chegamos nesse ponto. Então, agora, em votação. O primeiro a votar, deputado Cássio Soares. Como vota, vossa excelência? Voto favorável ao vosso relatório, presidente. Como o deputado Elitar Quino também vota favorável ao próprio relatório? A seguir, o deputado Braulio Brás, que está à distância. Como vota, vossa excelência, deputado Braulio Brás? Está no telefone. Como vota o deputado Dorgal Andrada, que está à distância? Como vota o deputado Dorgal Andrada? como vota o deputado Braulio Brás? Deputado Braulio Brás, está me ouvindo? Deputado Braulio Brás, está ouvindo? Ele é titular. Deputado Braulio Brás, ele está falando, está fechado. Está, calma. Deputado, a seguir, vamos, como vota o deputado Ulisses Gomes? Favorável ao parecer de vossa excelência, presidente? Sim. Vamos voltar, então, a deputada Laura Serrano, como vota? Voto contrário, presidente. Como vota o deputado Braulio Brás? Como vota o deputado Zé Reis? Seu presidente, nessas condições, eu sou obrigado a votar não, presidente. Pois não. Zé Reis e Laura. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Sr. Presidente, eu voto contrário ao parecer. Contrário ao relatório? Exatamente. Quem está tentando votar? Como vota o deputado Braulio Brás? O deputado Braulio Brás? Eu vou colocar no Viva Voz aqui para você proceder seu voto. Só um minuto. Pode colocar, ué. Como voto o deputado Braulio Brás? Eu voto com o relator, Sr. Presidente. Obrigado. Então, está aprovado o parecer com os votos contrários Laura Serrano, Dorcal e Zé Reis. Agora, vamos colocar em votação as emendas em bloco e simbolicamente. Vamos ser nominal também? Já mudou? Está aqui. Emenda tem que ser nominal. O parecer pode ser em bloco. Muitas vezes. Então, vamos lá. como a primeira em bloco as três emendas. Tem muita gente que nem ouviu. Nós vamos colocar, então, as três emendas em votação que recebeu e foi rejeitada pelo relator. Quem quiser votar contra a favorável o relator vota não. Quem quiser votar contra o relator vota sim. Pela ordem do deputado Zé Reis. Por favor, só me releia o contexto de cada emenda. Por gentileza. Isso, por gentileza. Só para me atualizar aqui mais uma vez reiterando minhas desculpas em razão desse contratempo de duas comissões no mesmo horário. Eu vou ler aqui. A primeira, assim, bastante pausado, acrescente-se onde convier. Artigo X, a autorização, a autorização que se refere ao artigo 1º, será concedida para a pessoa jurídica, empresa de qualquer porte ou cooperativa, para transporte de pessoas, sem necessidade de circuito fechado, desde que a relação nominal dos passageiros a serem transportados, será enviada ao DER no prazo máximo de uma hora antes do início de cada trecho. Isso não bate com o meu relatório. autor, autor dessa é? O autor? Autor dessa emenda? Paulo Tramonti. Agora vem o segundo. Artigo Y, suprima-se o artigo 6º e seus incisos. Obrigado. Tá bom. Depois, a emenda número 3. Artigo 1º. A relação nominal dos passageiros a serem transportados poderá ser parcialmente alterada e comunicada ao DRMG até o momento de início do primeiro trecho da viagem no limite de dois passageiros ou de 15% da capacidade do veículo, o que for maior. então nós rejeitamos as três emendas. Então vamos colocar em votação em bloco as três emendas. Como como vota o deputado Eli Tarquino o relator vota não em bloco contra as três emendas? Como vota o deputado Carlos Soares? Eu acompanho o relator rejeitando as emendas. Como vota o deputado Braulo Brás à distância? Eu voto não. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Com o relator, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto de acordo com as emendas, presidente. Voto sim. Pois não. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim, presidente. Favorável às emendas. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Voto sim, senhor presidente. Favorável às emendas. Então, está rejeitada as emendas em bloco. A primeira, segunda e terceira. Estão rejeitadas. Agora, informo... Não, não, aqui não, espera aí. Tem mais alguma coisa? Agora tem o requerimento? Não. Aqui o requerimento é fundamental. Agora o projeto. Só um minutinho que eu vou de tudo que eu vou informar. Um minuto só para constar aqui o nome do relator do próximo projeto. Zé Reis. Projeto de lei número 1389-2015, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o município de passatempo e imóvel que especifica. O autor é Ione Pinheiro, deputada Ione Pinheiro. o autor, o relator é o deputado José Reis. De acordo, presidente. Participa no segundo turno do projeto de lei número 1389-2015. de autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição epígrafa resultante do desarquivamento do projeto de lei número 1392-2011. Tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao município de passatempo o imóvel que especifica. O projeto de lei em tela que visa reverter o município de passatempo imóvel com área de 10 mil metros quadrados situado no lugar denominado Pasto do Assuj, nesse município registrado no cartório de registro de imóveis com marca de passatempo. Em 1975, este imóvel foi doado pela administração municipal ao DR para a construção do seu acampamento na cidade com clausas de reversão na hipótese da ausência do descumprimento de finalidade. Desta feita, o DR move assim, o texto aprovado em plenário, além de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de passatempo, o imóvel objeto da proposição em comento traz a revogação da lei 17.694-2011. de 1º de agosto de 2008, que autoriza o DR a doar uma fração de imóvel ao município de passatempo, excluindo a faixa de domínio da rodovia 270, MG 270, bem como da linha nº 74, anexo da lei 23.802-21 de maio de 2021, que autoriza o Poder Executivo e o DR a alienar os imóveis que especifique da outras providências. No que compete a esta comissão, mantemos o nosso entendimento já exarado no primeiro turno de que, além de atender os preceitos legais que versem sobre a transferência de domínio de bens públicos, a proposição não acarreta despesas para o erário e, portanto, não resulta em impacto financeiro orçamentário negativo. Diante do exposto, presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1389-2015, no segundo turno, na forma vencida no primeiro turno. é o que temos, presidente. em discussão aparecer, encerra-se a discussão, em votação. Eu acho que, nesses casos aqui, eu vou colocar simbolicamente. Na outra, é para ser democrática, a gente colocou tudo gritando para vocês concordarem, e eu acho que é importante. É porque doação de imóveis, quando for uma coisa polêmica, a gente abre a discussão, aí a votação nominal. Anda mais rápido, quem sabe participou. Então, nós vamos colocar em votação simbólica aqueles que discordarem do relatório do deputado Zé Reis, se manifestem. Como ninguém se manifesta, e dou por aprovado o projeto de lei nº 1389-2015. Projeto de lei nº 929-2015, da nova redação, inciso terceiro do artigo terceiro da lei nº 14937-23, de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e IPVA, e das outras providências. O autor é o deputado André Quintão, o relator é o deputado Cássio Soares. Senhor presidente, eu solicito o prazo regimental, estamos aguardando uma diligência, uma resposta, na verdade, de diligência, que foi encaminhada ao governo, e eu aproveito a oportunidade para reiterar esse pedido de resposta por parte do governo do Estado, para que possamos emitir o nosso parecer e avançar com avaliação do projeto de lei nº 929-2015, de autoria do deputado André Quintão. É regimental. Isso aí não é coisa sempre, é sempre difícil, quando a gente pede diligência, demora muito, e tem uma lei elaborada pela Assembleia, que permite o prazo que parece de três meses, nem sempre é cumprido pelo Executivo. Bom, o projeto de lei nº 1637-2015, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bueno Brandão o imóvel que especifica. Autor deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator deputado Braulio Brás. Braulio Brás. Parece que... Alô, deputado Braulio Brás. Sim. Vua Excelência, é o relator desse projeto. Eu não é relator desse projeto, não. Eu, relator do projeto? É. É o projeto, é o 2015-17? É, 1637-2016-2015. Eu não sabia que era relator do projeto, eu tomo outro projeto aqui, que até pedi o presidente, depois eu vou botar na foto. Eu vou suspender um minutinho para enviar para a Vossa Excelência. Ô, presidente. Ô, se você pede prazo. Tá, te pedir prazo. Eu preciso de prazo, porque eu estou com outro projeto. É concedido, é regimental. Viu? Tá concedido. Tá. Vamos à frente. É o 25-17? 25-17. Próximo. Não, é esse aqui. Não, já está arriscado mesmo. Não, vai fazer. Está porque estava arriscado. Projeto de lei 25-17-2015, primeiro turno, dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais aos oficiais de justiça, avaliadores do poder judiciário do Estado, aos oficiais de justiça, avaliadores federais da Justiça e do Trabalho e da Justiça Federal e aos oficiais de Justiça Militar Federal lotados no Estado e da outras providências. O autor é o deputado Sargento Rodrigues, o relator é o deputado Braulio Brás. Vossa Excelência quer prazo? Não, não sei de prazo, não. Não. Então, Vossa Excelência tem a palavra, então, para fazer o seu parecer, para ler o seu parecer. A fundamentação, senhor presidente, o projeto em exame pretende conferir a isenção do imposto de operações relativas à circulação de mercadorias e sua prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. do ICMS do imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA e da taxa de licenciamento e incidentes sobre veículos automotores e propriedades oficiais de justiça, avaliadores de poder judiciário estadual, os oficiais de justiça avaliadores federais pelo trabalho da Justiça Federal e dos oficiais de Justiça Militar Federal lotados no Estado, utilizados para os movimentos e atividades relacionadas com as suas atribuições legais. Inicialmente, cabe mencionar que a Comissão de Constituição de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer e o projeto foi remetido à análise dessa Comissão de Justiça Financeira e Orçamentária e Financiada. Assim, não foram analisados os requisitos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Nessa comissão, o projeto foi baixado em diligência à Secretaria de Estado e Fazenda para que essa paz manifestasse uma conveniência e a oportunidade da matéria informasse ainda a repercussão financeira da aprovação da medida proposta. Por meio do ofício número 703 de 2017 da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, foi encaminhada a essa casa nota técnica sobre o projeto de estudo elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda e que se manifesta contrariamente à matéria. Na nota técnica, Secretaria de Estado de Fazenda alegre a proposição é inconstitucional e contrário ao interesse público, tendo em vista que o benefício proposto não é autorizado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, com face, e não é a previsão de medida compensatória da renúncia fiscal, conforme exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Informa ainda que a aprovação do projeto daria o impacto financeiro da ordem de R$ 33 milhões por ano, considerando a pena de isenção de IPVA e ICME para os 2.955 servidores de primeira instância do Tribunal de Justiça e sem se considerar os benefícios para os servidores federais alcançados pelo projeto. Por fim, a referida nota técnica lembra que as organizações pagas pelas diligências praticadas pelos oficiais de justiça e valiadores são remuneradas pelas partes, salvo gratuidade de justiça que é idealizada pelo Estado conforme o artigo 338 da Lei Complementar nº 59 e 18 de janeiro de 2001. Em ambos os casos superam os gastos não havendo qualquer diligência de que a diligência seja realizada em meio particular ou poderia ser feita por meio de transporte público. A íntegra da referida nota técnica com a memória de cálculo em consideração do Estado ao projeto que institui esse projeto de lei. Cabe relatar que a proposição semelhante tramitou a legislatura anterior o projeto de lei nº 872 de 2011 o qual recebeu o parecer pela inconstitucionalidade anti-juricidade e ilegalidade de fato para concessão de benefícios calos relativo ao ICMS o artigo 155 para o segundo inciso sexto e dez segundos a linha G da Constituição da República exige deliberação dos Estados e do Distrito Federal nesse sentido conforme a lei complementar. E a lei complementar federal nº 24 de 1975 recepcionada pela ordem jurídica constitucional estourada em outubro de 1988 determina para concessão do benefício fiscal referido do projeto de lei dela a celebração de convênio pela totalidade das unidades federativas presentes arranjando com faça convocada para tal fim. Além disso a lei de responsabilidade fiscal determina que a proposta de concessão ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita e seja acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que se iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes. Ademais o proponente deve demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita ou que a proposta está acompanhada de medidas de compensação por meio de aumento de receita conveniente da elevação de alíquotas ampliação da base de cálculo majoração ou criação de tributo ou contribuição porque não se verifique no caso de análise. Destaques ainda que o benefício plenteado fere o princípio da hisonomia ou igualdade tributária contido no artigo 150 inciso segundo da Constituição Federal que veda tratamento desigual entre o contribuinte que se encontre em situação equivalente proibida qualquer distinção e rajão da função exercida a saber artigo 150 sem prejuízo de outras garantias seguradas do contribuinte é vedada a União aos Estados ao Distrito Federal aos Municípios segundo instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontre em situação equivalente proibida qualquer distinção e razão de ocupação profissional ou função por ele exercida independentemente da denominação jurídica dos rendimentos títulos títulos ou direitos por último julgamos importante reiterar a manifestação anterior da Secretaria de Fazenda de que nossos processos sociais da parte que solicitam diligência é que assumem o definitivo ônus inclusive aquele decorrente do deslocamento da oficina justiça desistindo portanto até mesmo razões de ódio prática para aprovação do projeto assim avaliamos que a proposta depara com óptice de natureza constitucional ilegal que enfermizariam o seu trâmite nessa casa conclusão em fase do exposto opinão para rejeição do projeto de lei número de 1517 de 2015 vamos colocar então o parecer em voto em discussão para discutir presidente a palavra sargento obrigado presidente presidente esse projeto como vossa excelência pode perceber nós protocolamos o projeto em 2015 depois de longas audiências públicas realizadas com os oficiais de justiça do nosso estado e tanto os oficiais de justiça avaliadores do poder justiário também da justiça do trabalho são chamados pelos juízes no meio jurídico o chamado longa manos do juiz os juízes pedem uma ordem presidente um mandado seja ele qual for um arresto e quem vai cumprir essas ordens judiciais e essas diligências são os oficiais de justiça bom o que que nós apresentamos o projeto eu acompanhei ali o ilustre relator deputado bravo braço só que tem situações que por mais que a parte técnica da fazenda que a parte técnica da fazenda não vê o homem presidente não vê a mulher não vê o ser humano ele só vê ele só vêem cifrões e o tecnicismo da administração pública sem enxergar o ser humano que está executando uma política pública tão importante para fazer com que os processos judiciais possam chegar a contê-lo e diga de passagem presidente como advogado como operador do direito o poder judiciário nesse aspecto está longe de conseguir levar a efeito a celeridade processual que nós todos desejamos porque todos tem o sentimento que a justiça é muito lenta para chegar a bom termo bom e por que que nós falamos isso presidente porque hoje é como dito aqui pelo o relator uma nota técnica que essa comissão não emite parecer sob o aspecto jurídico sobre juridicidade constitucionalidade legalidade essa comissão emite outro tipo de parecer e infelizmente a nota técnica da fazenda presidente e aqui eu quero mais uma vez realçar a posição que vossa excelência tem adotado à frente dessa comissão porque se nós dependermos da fazenda a fazenda até é legislando o que essa fazenda vem fazendo o que esses secretários de fazenda vem utilizando de subterfúgio de parecer os jurídicos da própria fazenda que não é nem da AGE para fugir de compromissos e de cumprimento da própria lei eles tem feito eu poderia citar aqui exemplos que estão sendo eu diria leis estão sendo desrespeitadas neste momento presidente bom mas a minha preocupação foi dar um pouco de celeridade e obviamente condições de trabalho para o oficial de justiça que lá se encontra na ponta da linha isso é a mesma coisa presidente de não dar ao policial militar o a viatura o armamento o colete a munição para que ele possa intervir na ocorrência quando é chamado para o oficial de justiça é a gente pode ouvir aqui alguém dizer ah não mas é dado a ele o valor da passagem de ônibus presidente se o oficial de justiça for cumprir as ordens judiciais que chegam até ele com o ticket transporte o vale transporte aí presidente esquece que nós não vamos ter os processos andando é nunca porque imagine vossa excelência no trânsito que nós vivemos se eles não usufruírem dos próprios veículos então hoje presidente os oficiais de justiça trabalham com seus próprios veículos para conseguir cumprir as dirigências necessárias que ali são determinadas pelo magistrado sejam elas qual for então quando a gente propõe presidente essa isenção de imposto para um cidadão a gente não está fazendo isso aqui de forma atabalhoada presidente ninguém está falando assim olha a partir de hoje nenhum cidadão precisa pagar imposto sobre circulação de mercadoria na compra de um veículo de uma moto para todo mundo não nós estamos falando de profissionais do próprio estado e o estado arrecada quem arrecada o imposto é o estado então se eu trabalho numa função que é para o estado utilizando um veículo próprio é mais do que justo que eu tenha minimamente essa questão da isenção do imposto na compra de um veículo ou de uma moto para que eu possa fazer as dirigências engraçado presidente e nós aprovamos aqui projetos nesta casa recentemente tratando de penduricar os do ministério público pessoas que não precisavam receber os penduricarios e foram eu diria majestosamente contemplados com penduricarios então se não se se tem uma sensibilidade para engordar contra cheque de promotores e procuradores porque que não tem sensibilidade para votar uma matéria necessária ao exercício da atividade eu não posso presidente na condição de oficial de justiça pagar para trabalhar eu não posso tirar do meu salário para botar combustível no meu veículo para que eu possa cumprir a minha missão e na prática nenhum oficial de justiça pega ônibus porque ele sabe que ele não conseguiria entregar as suas diligências os seus mandados ali devidamente as citações as intimações conforme o juiz determina então a nossa proposta ela guarda uma relação de sintonia de coerência à medida que a gente está apresentando uma proposta de lei que visa isentar o oficial de justiça na compra específica de um veículo que ele utiliza para as suas diligências profissionais eu lhe pergunto aqui será que algum oficial de justiça já bateu aqui na assembleia e veio de ônibus não vem presidente porque não dá conta de cumprir porque quem está lá na condição de juiz está cobrando dele o tempo todo olha queremos as diligências esse processo precisa andar como é que você pega um ônibus sai daqui presidente do centro de Belo Horizonte e vai lá no Barreiro e vai lá em Venda Nova vai lá em Birité Ribeirão das Neves Esmeralda como é que você pega um ônibus e vai lá fazer o cumprimento de uma citação de um mandado judicial cumprir uma ordem judicial proferida pelo juiz sem que haja um meio de transporte então se o Estado deputado e presidente Elita Arquini se o Estado juiz deu uma ordem é mais do que justo que esse mesmo Estado fazenda que é o mesmo Estado nós só temos a tripartição mas é o mesmo Estado como o Estado é a Assembleia o Estado é a Assembleia o Estado juiz quando dá essa ordem no seu local de trabalho para cumprir essa ordem de serviço ele tem que dar as condições que condições eles têm hoje não tem condições de fazer o serviço e levar a bom termo por isso nós apresentamos a matéria em que pese a nota técnica técnica da fazenda que é uma nota técnica que adentra inclusive em Seara que não é de competência deles porque eles aqui existe uma comissão de CCJ que trata da juridicidade da consolididade da matéria e se ela não emitir o seu parecer no tempo certo presidente é porque assim como o processo se o advogado não manifesta o juiz vira para ele e fala ó doutor precluiu passou da sua hora de se manifestar nos autos então fase adiante aqui é da mesma forma existe um regimento interno se a CCJ não apreciou em tempo hábil passa-se aquela fase e vem para essa comissão não é a fazenda que tem que meter o bedelho aqui nas comissões da assembleia e muito menos no plenário então eu peço presidente que votem contrário ao relatório apresentado por questão de justiça com os oficiais de justiça continuem em discussão não havendo quem queira se discutir nós vamos colocar em votação nominal deputado ele está com o voto não ao relatório deputado caso soares eu voto com o relator deputado braulio braço deputado braulio braço como voto a vossa excelência óbvio presidente óbvio eu sou a favor do relatório deputado Ulisses Gomes como voto a vossa excelência sim com o relatório presidente como voto deputado zé reis com o relatório presidente como voto deputado a deputada laura serrana acompanho o relator presidente como voto deputado Dorgão Andrada Dorgão Andrada como voto a vossa excelência acompanho o relator senhor presidente pois não então aprovado o parecer é vamos seguir projeto de lei 230 barra 2019 dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório e sua transmissão ao vivo por meio da internet no portal da transparência do estado autor deputado Noraldino Júnior relator deputado Dorgão Andrada pergunto vossa excelência está em condições de fazer de ler o seu parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência senhor presidente eu gostaria de apresentar um requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de fiscalização financeira e orçamentária o deputado que este subscreve requer vossa excelência nos termos regimentais seja um projeto baixado em diligência a secretaria de estado planejamento de gestão CEPLAG para avaliar se há impacto financeiro na proposta bem como a oportunidade da matéria salve comissões nove de agosto de 2021 deputado Dorgão Andrada os deputados que concordarem com a solicitação do requerimento manifeste que discordar isso é simbólico que discordar do requerimento elaborado pelo deputado Dorgão Andrada se manifeste pelo microfone não havendo manifestação está aprovado o requerimento projeto de lei 230 barra 2019 eu já pedi ah esse é não projeto de lei 908 barra 2019 primeiro turno acrescenta parágrafo 2º do artigo 57 da lei 14 184 de 31 de janeiro de 2002 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual autor deputado doutor paulo aqui tem uma situação de prosseguimento de votação então aqui tem pela honra do seu presidente em primeiro turno de autoria de autoria do deputado doutor paulo em primeiro turno esse é o projeto de lei num minutinho só informe que a votação do parecer do relatório do deputado Dorgal Andrada foi adiada a requerimento do deputado Zé Reis aprovado por esta comissão em reunião anterior né agora já já houve então agora nós colocaríamos em votação o parecer eu quero ouvir o deputado Dorgal Andrada muito obrigado pela palavra seu presidente eu gostaria agora por motivos de uma novidade a resposta de uma diligência depois de apresentado o relatório e também uma nova discussão com interessados eu gostaria seu presidente de pedir o adiamento da discussão para que a gente possa aperfeiçoar essa discussão seu presidente nós vamos pender por alguns minutos para verificar o regimento interno definitivamente para dar um para mim poder te responder obrigado senhor presidente fica no aguardo o deputado Dorgal Andrada segundo o regimento interno já está esgotado 908 acrescenta o parágrafo segundo o artigo 57 da lei 14.184 de 31 de janeiro de 2002 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual o autor deputado doutor Paulo e o relator é o deputado Dorgal Andrada no primeiro momento nós vamos colocar então em votação deputado Elita Arquênio vota sim ao parecer como voto o deputado Cárcio Soares eu voto sim também senhor presidente obrigado como voto o deputado Braulio Brás a distância Braulio Brás ele caiu 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 quer dizer o contato né deputado Ulisses Gomes como voto sim presidente deputado Zé Reis acompanho voto não presidente o voto do relator deputado Laura Serrano como vota vossa excelência voto não presidente vota não deputado Dorgal Andrada como vota vossa excelência deputado Dorgal Andrada o relator pois não muito obrigado então com voto não da deputada Laura Serrano está aprovado o parecer para declaração de voto presidente os deputados também votou não dois dois deputados está bom para declarar voto presidente pois não com a palavra deputada Laura Serrano é só esclarecer presidente que a eu votei de acordo com o mérito da comissão de fiscalização financeira e orçamentária e o mérito da FFO diz que devemos observar os critérios da lei de responsabilidade fiscal então por motivação técnica já que o projeto não apresenta a análise de impacto das medidas foi voto não nesse primeiro turno obrigada presidente possivelmente no segundo turno as coisas o relatório poderá às vezes atender a sua a sua vamos dizer assim a sua convicção não é um longo caminho aqui projeto de lei 1330 2019 primeiro turno autoriza a criação das farmácias vivas pelo poder executivo autor deputado Antônio Carlos Arantes o relator deputado Elita Arquini projeto de lei número 1330 de 2019 visa autorizar o poder executivo a criar a farmácia viva farmácias vivas no plural no estado esse tipo de farmácia realiza as etapas de cultivo coleta processamento armazenamento preparação dispensação de produtos magistrais e oficinais de plantas medicinais e fitoterapia e fitoterapicos visando a garantia de qualidade segurança efetividade promoção do seu uso seguro e racional o projeto estabelece que as farmácias vivas deverão funcionar de acordo com as determinações da agenda nacional da agência nacional de vigilância sanitária anvisa dispõe ainda que o governo poderá realizar eventos educativos elaborar informativos e cartilhas e fazer visitas domiciliares tendo em vista as informações sobre essas farmácias segundo o autor do projeto a fitoterapia se propõe a restabelecer a saúde de pacientes de forma suave e duradoura a um custo cerca de três vezes menor que o dos medicamentos tradicionais além disso lembra que as farmácias vivas contribuem para a preservação de espécies vegetais e para a valorização do conhecimento tradicional e popular sobre o uso de plantas medicinais em seu exame preliminar a comissão de construção e justiça explicou que a proposição está apenas autorizando o estado a legislar sobre o tema inserido na proteção e na defesa da saúde que por sua vez já é uma atribuição dos estados assim a comissão considerou inadequado o projeto na forma original por ser inócuo e por invadir competências já atribuídas ao poder executivo pela construção da república ademais verificou que a lei 12.687 de 1997 que dispõe sobre a política estadual de incentivo a pesquisa e a preparação de produtos fitoterápicos possibilitou ao sistema único de saúde SUS o uso desses medicamentos no tratamento de determinadas enfermidades portanto apresentou o substitutivo número 1 para inserir dispositivo na mencionada lei com a finalidade de incluir nas competências do estado incentivo a implantação de farmácias vivas a comissão de saúde em sua análise demérito lembrou que as farmácias vivas passaram a fazer parte da política nacional de assistência farmacêutica em 2010 de acordo com as normas que disciplinam o assunto essas farmácias devem ser geridas pelos estados ou pelos municípios e seguir regulamentação sanitária e ambiental específica a comissão entendeu que a matéria contribui para a área de saúde pública pois promove o acesso da população aos produtos fitoterápicos e o resgate da sabedoria popular assim opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 1 da comissão que a antecedeu do ponto de vista financeiro e orçamentário aspecto que compete esta comissão analisar verificamos que o projeto de lei original não gera despesa para o erário visto que analisar visto que apenas autoriza o estado a criar as farmacêuticas vivas e estabelece as farmácias vivas e estabelece as diretrizes para a sua consecução o substitutivo número 1 da comissão de construção e justiça tampouco ocasionou despesas pois trata do incentivo a implantação de farmácias vivas no estado ambas as proposições só acarretarão despesas quando essas farmácias forem efetivamente instituídas conclusão diante do exposto opinando pela aprovação do projeto 1330 2019 em primeiro turno na forma substitutiva número 1 apresentado pela comissão de construção e justiça esse é o parecer então vamos colocar em votação em discussão em discussão como não há deputado que queira nem deputado que queira se manifestar nós vamos apresentar aqui emenda número 1 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei 1330 2019 do deputado Zé Reis artigo 1 acrescente-se ao artigo 3 da lei 12 687 do 1º de dezembro de 1997 seguinte inciso 11 e desse ao artigo 5º e 6º da referida lei a seguinte redação do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de construção e justiça artigo 3 inciso 11 incentivar a implantação de farmácias vivas no estado responsável pelas etapas de cultivo coleta processamento armazenamento de plantas medicinais preparação e dispensação de produtos magistrais e oficinais de plantas medicinais e fitoterápicos artigo 5º a pesquisa e o cultivo de plantas voltada para a preparação de produtos fitoterápicos levará em conta a cultura popular bem como a biodiversidade de cada região priorizando espécies nativas do estado artigo 6º a preparação dos produtos se fará preferencialmente com plantas nativas do estado devidamente pesquisadas cujo efeito e segurança sejam comprovados por estudo científico artigo 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação deputado Zé Reis muito bem fundamentado no meu caso como relator eu vou opinar pela aprovação mas nós primeiramente vamos nós vamos primeiramente votar o parecer do projeto e a emenda salva emenda então em votação o parecer o deputado ele está com vota sim o próprio parecer deputado cá Soares voto sim senhor presidente deputado braulio braz a distância como vota vossa excelência deve ter caído não está mais não deputado ulices gomes como vota vossa excelência sim presidente obrigado deputado Zé Reis sim presidente deputado laura serrano voto sim presidente deputado dorgal andrada a distância como vota vossa excelência vota sim senhor presidente vota sim portanto é todos portanto está aprovado por unanimidade agora vamos colocar em votação a emenda número 1 ao substitutivo número 1 emenda número 1 ao substitutivo de lei número 1.330 2019 eu opino pela aprovação então em votação a emenda eu voto sim a emenda muita justiça deputado carso soares voto sim senhor presidente deputado Laura Serrano voto sim deputado Ulisses Gomes sim deputado dorgal andrada voto sim senhor presidente obrigado então foi aprovado por unanimidade a emenda número número 1 ao substitutivo número 1 desse nova redação aparecer então bom agora vou marcar senão a gente perde projeto de lei 1761 2020 primeiro turno altera a lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de minas gerais e da outra providência o autor é o deputado Bartô o relator é o deputado dorgal andrada dorgal andrada está em condições de ler de ler o seu parecer estou em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1761 de 2020 comissão de fiscalização financeira orçamentária relatório de autoria do deputado Bartô a proposição em epígrafe objetivo alterar a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 consolida a legislação tributária do estado de minas gerais da outras providências preliminarmente a comissão de constituição de justiça concluiu pela juridicidade consolididade de fiscalidade da matéria vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer os termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7 alinhas c e d do regimento interno o projeto em fundamentação o projeto em exame visa alterar os parágrafos terceiro e quinto terceiro quinto e 15 do artigo 53 o inciso 6 do artigo 54 os incisos 1 6 10 14 16 19 21 23 27 32 34 36 38 40 44 e 45 e o parágrafo do artigo parágrafo quinto do artigo 55 da lei 6.763 de 1975 bem como acrescentar o parágrafo 16 ao artigo 53 da referida lei segundo o autor o objetivo principal da proposição é possibilitar que os contribuintes mineiros regularizem a sua situação perante o fisco estadual por meio de ampliação dos permissivos legais previstos na lei número 6.763 de 1975 bem como promover a redução dos muitos casos as infrações são cometidas sem qualquer dolo seu presidente bem como promover a redução dos índices de inadimplência aumentando consequentemente a arrecadação tributária pode repetir deputado dorgal deputado dorgal o que segundo ele não acarreta prejuízo para a administração estadual que é representada paritariamente especificamente essa ampliação envolveria a possibilidade de permissivo legal para viabilizar uma análise econômica individual concreta por parte dos julgadores quando pessoas jurídicas são desenquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte adequadas competências do conselho disposto no artigo 172 inciso primeiro do Código Tributário Nacional e assim permitir que a autoridade administrativa conceda o despacho fundamentado comissão total ou parcial do crédito tributário atendendo a situação econômica do sujeito passivo garantia da equidade entre contribuinte por meio de cancelamento do débito quando inexigível crédito análogo aos contribuintes no mesmo período preservando o princípio da boa-fé a vedação da surpresa e a segurança jurídica e adequar o valor do tributo não recolhido para o cálculo de multas isoladas nas alterações promovidas no artigo 54 e 55 da lei 6.763 de 1985 a intenção é substituir a base de cálculo das muitas previstas dos dispositivos a serem modificados sobre o qual se aplica o percentual definido em cada caso desse modo a base para o cálculo das multas passaria a ser o valor da diferença apurada ou do tributo não recolhido em vez de ser o valor da operação ou da prestação a comissão de constituição e justiça entendeu que não há óbvices jurídicos quanto a competência para legislar e quanto a iniciativa para deflagar o processo legislativo ela ressaltou que ao conselho de contribuintes de Minas Gerais que tem formação paritária de que dentro conselheiros representantes contribuintes da fazenda pública estadual compete dirimir as questões de natureza tributária suscitadas entre o sujeito passivo e a fazenda pública estadual no âmbito do contencioso administrativo fiscal se agradeceu ainda que o PMC legal autorizado dada por lei ao órgão jurado administrativo para reduzir ou cancelar a penalidade de desculpimento de obrigação acessória isolada desde que a decisão quanto a aplicação do PMC não seja tomada pelo voto de qualidade voto de desempate dado pelo presidente da câmara consideramos que as medidas propostas pelo projeto em análise fortalecem o conselho de contribuintes concorre para elevar a eficiência de administração fazendária favorece o adimplemento das obrigações tributárias dos contribuintes mineiros conferem maior justiça e equidade tributária ao nosso estado por essas razões somos favoráveis à implementação da proposição no entanto a fim de aperfeiçoar o seu texto apresentamos o substitutivo número 1 conclusão em face disposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1761 de 2020 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de Minas Gerais da outras providências assembleia da atividade do estado de Minas Gerais decreta artigo 1º o parágrafo 3º o item 3 do parágrafo 5º e o capo do parágrafo 15 do artigo 53 da lei número 6.7163 de 26 de dezembro de 1995 passo a vigorar com a seguinte redação artigo 53 parágrafo 3º a multa por descumprimento de obrigação acessória pode ser reduzida ou cancelada por decisão do órgão julgador administrativo desde que essa não seja tomada pelo voto de qualidade que seja observado o discurso dos parágrafos 5º e 6º desse artigo e ainda preciso primeiro a multa isolada de revalidação poderá ser reduzida em até 60% para pessoas desenquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte quando não ficar demonstrada a capacidade do autuado em solver a totalidade da dívida a multa isolada poderá ser cancelada e a multa de revalidação poderá ser reduzida até o percentual de multa de mora quando configurada relativamente ao contribuinte e para o mesmo período a inegibilidade de crédito análogo parágrafo 5º em que a infração tenha sido praticada com dolo parágrafo 15º as multas por descumprimento por incorreção no cumprimento de obrigação acessória prevista no artigo do P4 por ausência de acolhimento de tributo aplicadas a optante pelo regime tributário que trata lei complementar federal número 123 de 14 dezembro de 2006 sem prejuízo do disposto que parágrafos 9 e 10 desse artigo exceto nas hipóteses de fraude resistência ou embaraço à fiscalização desde que pagas no prazo de 30 dias contados da data de intimação do lançamento do crédito tributário serão reduzidas em artigo segundo fica crescido ao artigo 53 da lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 o seguinte parágrafo 16 parágrafo 16 artigo 53 parágrafo 26 na hipótese de exigência de obrigação assessora acumulada com disposto a fruição do permissivo legal aplicado na câmara fica condicionado ao recolhimento do crédito remanescente no prazo de visto no parágrafo oitavo desse artigo artigo terceiro o inciso sexto do artigo o inciso seis do artigo 54 da lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 64 inciso sexto por permitir documento com falta de qualquer requisito ou indicação exigida de regulamento ou emitido com as indicações suficientes ou incorretas que salvaram as hipóteses previstas no inciso 7 e 37 do artigo 55 bem como por imprimir ou mandar imprimir documento fiscal em desacordo com a autorização da repartição competente de 1 a 100 o FEMS por documento limitado a 5% do valor da diferença apurada do tributo não recolhido artigo 4 o capo dos incisos 1 e 2 os incisos 3 6 10 14 16 19 21 23 27 32 34 a 36 38 40 44 45 e os parágrafos 5º do artigo 55 da lei 6.763 de 975 passam a vigorar com a seguinte redação artigo 55 inciso 1 por faltar registro documento fiscal na escrituração fiscal destinado a informar a apuração do imposto conforme definido em regulamento 10% do valor da diferença apurada ou do tributo não recolhido reduzido a 5% quando se tratar de inciso 2 por dar saída a mercadoria entregá-la transportá-la recebê-la tê-la em estoque ou depósito desacobertar documento fiscal salvo a hipótese do artigo 40 desta lei 40% do valor ou diferença apurada do tributo não recolhido reduzindo a 20% nos seguintes casos inciso 3 por emitir documento fiscal que não corresponde efetivamente a uma saída de mercadoria a uma transmissão de propriedade desta ou ainda uma entrada de mercadoria no estabelecimento 40% do valor de diferença apurada ou do tributo não recolhido seu presidente pois não eu vou pedir o senhor 3 minutos para eu tomar uma água e eu continuo a leitura tudo certo? vai ser camelo está muito grande concedido concedido senão o senhor vai cansar de me ouvir já retorna em 3 minutos senhor presidente nós somos todos ouvidos aqui está suspensa a reunião por imposto decorrente de registro de documento fiscal que não corresponde à utilização de prestação de serviço ou recebimento de bem ou mercadoria 40% do valor da diferença apurada ou do tributo não recolhido preciso 5 por emitir ou utilizar documento fiscal em que conste como destinatário pessoa ou estabelecimento diverso daquele que a mercadoria realmente se destinar 50% do valor da diferença apurada ou do tributo não recolhido 6 por acobertar mais de uma vez o trânsito de mercadoria com o mesmo documento fiscal 40% do valor da diferença apurada ou do tributo não recolhido 10 por emitir ou utilizar documento inidônico inidônio 40% do valor da diferença apurada do tributo não recolhido acumulado com estorno de crédito na hipótese de utilização salvo neste caso prova concluente de que o imposto correspondente tenha sido integralmente pago 11 por falsificar adulterar extraviar ou inutilizar livro fiscal bem como não entregá-lo pós aplicação da penalidade prevista no inciso 7 do artigo 54 desta lei 40% do valor da diferença apurada ou do tributo não recolhido apurado pelo fisco 12 por extraviar ou inutilizar documento fiscal bem como não entregá-lo após aplicação de penalidade prevista no inciso 7 do artigo 54 desta lei 40% do valor da diferença apurada ou do tributo não recolhido apurado ou aburado pelo fisco 13 por utilizar indevidamente crédito fiscal relativo a letra A operação prestação de ensejar a entrada de bem mercadoria e serviços beneficiados por isenção ou não incidência 50% do valor da diferença apurada ou do tributo não recolhido B operação prestação subsequente com a mesma mercadoria ou com outra dela resultante beneficiada com a isenção ou não incidência 50% do valor da diferença apurada ou tributo não recolhido 14 por transportar mercadoria acompanhada do documento fiscal com prazo de validade vencido ou emitido após data limite para utilização ou acobertada por documento fiscal sem data de emissão em saída com a data de emissão ou de saída rasurada ou cujas datas de emissão ou saída estejam posteriores da ação fiscal 50% do valor da diferença apurada ou do tributo não recolhido 16 por prestar serviço sem emissão do documento fiscal 40% do valor da diferença apurada do tributo não recolhido reduzindo-se a 20% quando a infração for apurada pelo físico com base exclusivamente em documento e nos lançamentos efetuados na escrita fiscal ou comercial do contribuinte 17 por emitir o documento fiscal que não corresponde a uma efetiva prestação de serviço 40% do valor da diferença apurada ou tributo não recolhido 18 por emitir utilizar documento fiscal consignado tomador usuário diverso daquele que o serviço tenha sido prestado 50% do valor da diferença apurada ou tributo não recolhido 19 por prestar mais uma vez serviço com utilização do mesmo documento fiscal 40% do valor da diferença apurada ou tributo não recolhido 21 falsificar alterar extraviar ou inutilizar livro ou documento fiscal 40% do valor da diferença apurada ou tributo não recolhido apurado ou arbitrado pelo físico 23 por deixar de emitir ou entregar documento fiscal correspondente operação ou prestação que tenha realizado com microempresa ou empresa de pequeno posto legalmente enquadrado em regime especial de tributação 50% do valor da diferença apurada ou tributo não recolhido sem direito a qualquer redução 27 por deixar de proceder na mercadoria a selagem e a etiquetagem a numeração ou a posição do número de inscrição estadual ou no documento fiscal a posição de selo do número de lote de fabricação ou de qualquer outra especificação prevista a legislação tributária 30% do valor da diferença apurada do tributo não recolhido sem direito a qualquer redução 28 por deixar de emitir nota fiscal referente à entrada de mercadoria no prazo nas hipóteses previstas na legislação tributária 10% do valor da diferença apurada ou do tributo não recolhido 29 por comercializar em território mineiro a mercadoria em trânsito listado objeto controle de mercadoria em trânsito quando não ocorrer do registro de saída deste estado em prazo fixado em decreto ou no momento de se identificar em território mineiro o transportador sem mercadoria objeto respectivo controle fiscal 40% do valor da diferença apurada ou tributo não recolhido 30 por deixar o transportador de apresentar ou apresentar depois iniciada a conferência fiscal no posto de utilização do documento fiscal relativo à mercadoria transportada 10% do valor de diferença apurada do tributo não recolhido 31 permitir permitir ou utilizar documento fiscal falso drasticamente 50% do valor da diferença apurada do tributo não recolhido acumulado com estorno crédito de hipótese de sua utilização salva nesse caso prova concludente de que o imposto correspondente tenha sido integralmente pago 32 adulterar ou utilizar documento fiscal adulterado 50% do valor da diferença apurada ou tributo não recolhido 34 promover importação de mercadoria do exterior mediante simulação de operação interestadual promovida por interposta empresa localizada em outro estado ou por meio de estabelecimento do importador localizado em outro estado 40% do valor da diferença apurada ou do tributo não recolhido 35 por importar mercadoria ou bem sem apresentação de laudo de inexistência de similar nacional nos termos de prazo de salvação tributária quando exigidos para a fruição de tratamento tributário favorecido 20% do valor da diferença apurada ou tributo não recolhido 36 por transmitir informações em meio digital contendo dados falsos quanto a aquisição de energia elétrica em ambiente de contratação livre 100% do valor da diferença apurada ou do tributo não recolhido no respectivo período 38 por cancelar documento fiscal eletrônico ou informação eletrônica de registro de saída de documento fiscal eletrônico após a saída da mercadoria ou o início da prestação de serviço 50% do valor da diferença apurada ou do tributo não recolhido 39 por cancelar após prazo previsto em regulamento documento fiscal eletrônico relativo operação ou prestação não ocorrida 20% do valor da diferença apurada ou tributo não recolhido 40 por utilizar para acompanhar o transporte de mercadoria ou prestação de serviço de transporte documento auxiliar documento fiscal eletrônico com valores ou dados destinatários que não correspondam ao constante no respectivo documento fiscal eletrônico 50% do valor da diferença apurada do tributo não recolhido 44 por emitir declaração que contenha falsidade quanto à inexistência de estabelecimento fabricante de produto similar quando exigida para concessão de tratamento tributário diferenciado inclusive de ferimento 20% do valor da diferença apurada ou do tributo não recolhido 45 por não comprovar a saída do território mineiro de mercadoria com destino a outro estado ou distrito federal ou sua efetiva exportação 50% do valor da diferença apurada ou tributo não recolhido parágrafo quinto na hipótese dos incisos 2 e 16 do caput quando a infração for apurada pelo fisco com base exclusivamente em documentos nos lançamentos efetuados na escrita fiscal ou comercial do contribuinte se o desacobertamento decorrer da emissão ou utilização de documento fiscal desautorizado em virtude do emitente ter se tornado obrigado a emissão de documento fiscal eletrônico a penalidade será de 3% do valor da diferença apurada ou do tributo não recolhido esta lei entra em vigor na data de sua publicação sala das comissões 10 de agosto de 2021 Dorgal Andrada relator portanto então nós vamos colocar em discussão o relatório o parecer para discutir presidente para discutir deputado Zé Reis considerando a magnitude e a profundidade do relatório apresentado pelo nobre relator Dorgal eu gostaria de vista para melhor esmiuçar a matéria não é é regimental viu justifica-se é realmente complexo né bom então vamos a seguir o projeto de lei 2274 2020 primeiro turno altera a lei 18309 de 3 de agosto de 2009 que estabelece normas relativas ao serviço de abastecimento de água de esgotamento sanitário cria a agência reguladora de serviços de abastecimento de água de esgotamento sanitário do estado de minas gerais arçai mg e da outras providências o autor o ilustre governador Romeu Zema Neto e o relator é o deputado Cássio Soares senhor presidente quanto ao projeto de lei número 2274 de 2020 eu apresento o requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária o deputado que este subscreve requer na condição de relator do projeto de lei número 2274 de 2020 de autoria do governador do estado que altera a lei número 18309 de 3 de agosto de 2009 que estabelece normas relativas ao serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário cria a agência reguladora de serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do estado de minas gerais arçai e da outras providências requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição baixada em diligência à secretaria de estado de governo para que se manifeste a respeito da proposição em especial com informações sobre número 1 a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que a taxa deva entrar em vigor e nos dois subsequentes bem como a declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias conforme determina o artigo 16 da lei complementar federal número 101 de 2000 a lei de responsabilidade fiscal número 2 o critério adotado para escolha da forma de cobrança da taxa e a definição de sua base de cálculo os estados do rio de janeiro e são paulo tem como base de cálculo a taxa da taxa o valor percentual de 0,5% sobre o faturamento bruto deduzidos os tributos incidentes sobre esse valor não seria essa forma de cálculo mais adequada em relação a forma prevista no projeto com base em valor fixo por quilômetro de rede em operação 3 a quilometragem de rede em operação os valores do faturamento bruto em 2020 da empresa a ser regulada e os valores de tributos incidentes bem como a memória de cálculo da simulação dos valores a serem cobrados na hipótese de a taxa estar em vigor em 2021 4 a estimativa do impacto do custo da taxa para a economia do estado considerando que as distribuidoras de gás repassarão esse custo no preço do produto fornecido ao consumidor final seja no uso residencial veicular ou nos estabelecimentos comerciais industriais e prestadores de serviço 5 a proposta de alteração do nome da ARSAI para agência reguladora do serviço de abastecimento de água esgotamento sanitário energia e gás do estado de minas gerais ARSAI tendo em vista que no texto do projeto não existem dispositivos que tratam da regulação de energia não seria o caso de suprimir o termo energia ou acrescentar dispositivos que tratem de energia nos mesmos moldes da legislação que trata das agências reguladoras de outros estados este é o requerimento que eu sugiro baixar em diligência senhor presidente doutor Elita Arquínio nós vamos colocar em votação simbólica o requerimento do ilustre deputado Cássio Soares zeloso para analisar toda essa complexidade dessa agência de regulação com relação a esgoto saneamento básico então nós vamos colocar em votação simbólica aqueles deputados que queiram discordar e manifeste pelo microfone e aqui eu quero chamar a atenção que a Laura e o Andrada estão à distância vocês estão me ouvindo não é estão ouvindo não é então como nós vamos dar um tempinho daí de 10 segundos 15 não havendo manifestação contrária ao requerimento do deputado Cássio Soares nós damos por aprovado o requerimento baixando em diligência logicamente projeto de lei 2414 barra 2001 primeiro turno altera a lei número 22 570 de 5 de julho de 2017 que dispõe sobre a política de democratização do acesso e de promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado autora deputada Leninha o relator ilustre deputado Ulisses Gomes para fazer leitura de seu parecer sim presidente apareceu primeiro turno do projeto de lei 2414 de 2021 de autoria deputada Leninha proposição em tela altera a lei estadual 22570 de 5 de julho de 2017 que dispõe sobre políticas de democratização de acesso e de promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado o projeto de lei visa alterar então a lei 22570 o objetivo é acrescentar nos objetivos nos objetivos do programa de assistência estudantil de responsabilidade da UENG e da Unimontes a viabilização da inclusão digital dos estudantes por meio de aquisição de computadores celulares e outros equipamentos de informática e de garantia de acesso à rede mundial de computadores na justificação do projeto a autora ressaltou a importância da mencionada lei na garantia de acesso e da permanência dos estudantes de baixa renda nas universidades públicas do Estado ela lembrou que a educação à distância se tornou imprescindível após o início da pandemia do Covid-19 mas boa parte dos alunos não tem acesso a computadores e outros equipamentos de informática e nem pacote de dados para o acesso à rede mundial de computadores neste contexto segundo a deputada o projeto de lei análise visa contribuir para que muitos alunos continuem e concluam os seus estudos a comissão de constituição e justiça presidente considerou que a proposta provoca despesas que hão de interferir no orçamento do poder executivo a quem compete com exclusividade formular e apresentar o seu orçamento ao poder legislativo a fim de corrigir esse problema então apresentou o substitutivo número 1 para retirar a obrigatoriedade de que o Estado tenha que adquirir os equipamentos a comissão de educação ciência e tecnologia em sua análise de mérito apontou que desde o início da pandemia o setor de educação teve que se adequar ao fechamento das escolas e passou a adotar o ensino à distância contudo muitos alunos das redes públicas de ensino não dispõem dos recursos necessários para a realização das atividades escolares de modo que é importante que a administração pública se esforce para providenciá-los nesse sentido assim concordou com o posicionamento da comissão que a procedeu mas julgou procedente aprimorar a proposta motivo pelo qual apresentou o substitutivo número 2 do ponto de vista financeiro e orçamentário aspecto que compete à nossa comissão analisar verificamos que o projeto de lei original cria despesas ao erário visto que prevê aquisição de equipamento de inclusão digital para os estudantes da rede estadual de acordo com o artigo 16 da lei 101 de 2000 a LRF a lei de responsável fiscal os atos que acarretam aumento de despesas deverão ser acompanhados de estimativa de impacto orçamentário financeiro para 3 anos e da declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentais entretanto tais documentos não foram disponibilizados já o substitutivo número 1 da CCJ não há geração de despesas pois estabelece a viabilização de ações e programas que visem a inclusão digital dos estudantes o que reflete uma intenção mas não uma obrigação do Estado o substitutivo número 2 da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia tampouco acarreta despesas uma vez que determina que o Estado viabilize o acesso a equipamentos de informática e internet mas não estipula a forma como se dará esse acesso como esse segundo substitutivo acolheu as sugestões do primeiro além de trazer aperfeiçoamentos em relação ao mérito consideramos que ele merece prosperar nesta casa diante deste exposto presidente a conclusão é que opinamos pela aprovação do projeto de lei 2414 iniciativa da 9 deputada Lininha em primeiro turno na forma do substitutivo número 2 apresentado pela Comissão de Educação Ciência e Tecnologia com aprovação do então substitutivo número 2 fica prejudicado o substitutivo número 1 é este o relatório em discussão o projeto o parecer em discussão o parecer não havendo quem queira fazer a discussão nós vamos colocar em votação deputado Elita Quino vota favorável o parecer na forma do substitutivo número 2 como vota o deputado agora já foi não já voltei como vota o deputado Braulo Brás ele não está ligado Braulo Brás não está deputado Ulisses Gomes sim presidente na forma do substitutivo número 2 conforme deputado Zé Reis vota sim presidente deputada Laura Serrano deputada Laura Serrano à distância presidente voto sim muito obrigado deputado deputado Dorgal Andrada como vota vossa excelência deputado Dorgal Andrada voto sim senhor presidente voto sim obrigado deputado então está aprovado o parecer vamos a seguir ao número projeto de lei complementar 24 2000 barra 2015 segundo turno regulamento o prazo de licença paternidade a que fazem jus os servidores públicos e os militares do estado autor deputado sargento Rodrigues relator deputado Zé Reis pergunto se está em condições de ler seu parecer prazo regimental presidente pois não com a palavra deputado Zé Reis ah pediu prazo 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 regimental tá ok projeto de lei número 1294 2015 segundo turno autoriza o poder executivo do ora município de Turvolândia o imóvel que especifica autor deputado Dalmo Ribeiro Silva o relator ilustre deputado Zé Reis com a palavra obrigado presidente parecer o segundo turno de projeto de lei 1994 2015 o projeto que autoriza o poder executivo a doar ao município de Turvolândia um imóvel com área de 1.071 e 90 metros quadrados situado na rua Camilo Gonçalves vil retiro no citado município registrado no cartório de registro de imóveis do município de São Gonçalo do Sapucaí durante a tramitação da proposição de primeiro turno foi apresentada e aprovada a emenda número 1 que teve como objetivo dar nova redação do artigo 1º com o objetivo e finalidade de corrigir a identificação do imóvel da mesma forma tendo em vista o nosso entendimento já apresentado no primeiro turno de que a doação pretendida não gera impacto financeiro orçamentário negativo reiteramos nossa manifestação favorável ao parecer favorável ao projeto de lei número 1294 onde opinamos pela aprovação no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno é o que temos presidente muito obrigado é em discussão o parecer não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação o parecer deputado eleita vota favorável ao parecer do ilustre relator deputado Ulisses Gomes com o parecer do relator deputado Zé Reis voto sim presidente deputada Laura Serrano como vota a vossa excelência voto sim presidente muito obrigado deputado Dorgal Andrada voto sim seu presidente muito obrigado eu peço que permaneça mais um pouco porque tem só mais dois projetos para ser votado viu muito obrigado projeto de lei mil foi importante estar aprovado o projeto de lei 1294 2015 para segundo turno projeto de lei agora 1370 barra 2019 para primeiro turno estabelece aplicação de multa administrativa pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento a emergência combate a incêndios e ocorrência policial e da outras providências o autor é o deputado coronel Sandro e o relator iluso deputado Zé Reis com a palavra senhor presidente aparecia o primeiro turno do projeto de lei número 1370 de 2019 de autoria do deputado coronel Sandro que visa penalizar com multa administrativa de até três salários mínimos os proprietários de linhas telefônicas de cujos aparelhos sejam originados trotes ou serviços telefônicos de atendimento de emergência de combate a incêndio ou ocorrências policiais o projeto define trote como acionamento desse serviço sem objetivo de atendimento a emergência e excepciona os casos de erro justificável além disso estabelece procedimento a ser seguido após a identificação dos infratores para os casos de ligações oriundos e telefones públicos por fim destina os recursos decorrentes da multa previstos para o aprimoramento em ampliação e modernização tecnológica nos serviços de que trata a proposição de acordo com o autor o projeto tem o objetivo de impedir ou reduzir os trotes telefônicos para o serviço de emergências prática que acarreta prejuízos à sociedade por mobilizar desnecessariamente recursos de elevado custo ele lembra que nessas circunstâncias situações de riscos fictícios fictícias podem ser priorizadas em detrimento de casos graves reais de modo a colocar o patrimônio e a vida do cidadão em perigo desta feita senhor presidente e da forma também da que a comissão de segurança pública em sua análise de mérito considerou a matéria importante uma vez que os serviços telefônicos de emergência são úteis e indispensáveis e custam caro aos cofres públicos a comissão citou um estudo da polícia militar do amapá que estima que um custo de cada atendimento indevido é aproximadamente de 500 reais desta forma do ponto de vista financeiro orçamentário o aspecto que compete a esta comissão analisar verificamos que o projeto de lei original e o substitutivo número 1 da comissão de constituição de justiça não criaram despesas para o erário visto que a medida já está prevista na lei 22.452 de 2016 prevê justamente o efeito oposto pois aumenta o valor da multa acarretará a elevação das receitas do estado concluímos então e opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1.370 de 2019 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado na comissão de constituição e justiça é o que temos presidente muito obrigado deputado Zé Reis em discussão o parecer na oradora inscrito em certa discussão vão colocar o parecer então em votação deputado ele está aqui vota sim ao parecer na forma do substitutivo número 1 deputado Ulisses Gomes como vota a vossa excelência com o parecer presidente deputado Zé Reis de acordo presidente deputada Laura Serrano como vota a vossa excelência voto sim presidente muito obrigado deputado deputado Dorgal Andrada como vota voto sim senhor presidente muito obrigado então está aprovado o parecer o projeto de lei 11 não espera aqui está aprovado o projeto não é esse aqui deixa eu ver o número é projeto de lei pois é projeto de lei 2.090 não projeto de lei aprovado não é esse é o 1370 está aprovado o projeto de lei 1370 2019 agora nós vamos apreciar o projeto de lei 2.092 barra 2020 e o autor é o deputado Bruno Engler e o relator ilustre deputado Zé Reis novamente obrigado presidente aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 2.092 de 2020 de autoria do deputado Bruno Engler o projeto de lei em epígrafe acrescenta o artigo 8 letra E a lei 6.763 de 26 de dezembro de 75 que consolida a legislação tributária do estado de minas gerais o projeto em exame pretende conceder isenção de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte estadual intermunicipal e de comunicação ICMS aos medicamentos utilizados no tratamento de atrofia muscular espinhal costumeiramente conhecido como AME além do fato de ter a doença além do fato de a doença não ter cura e apresentar muitas complicações clínicas associadas que demandam apoio para o paciente e sua família o tratamento muitas vezes é impossibilidade dado o custo de elevado dos medicamentos a comissão de constituição e justiça observou que se aparecerem em termos que temos competência para leislar sobre o direito tributário e que inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador lembrou a referida comissão as restrições existentes na legislação para a concessão de benefícios fiscais bem como a exigência de prévia celebração de convênio no âmbito do conselho nacional de política fazendária com o FAS e a comissão de saúde em sua análise de mérito exarou seu parecer os detalhes dessa doença e a forma de seu tratamento e é multidisciplinar com terapia motora e respiratória e medicamentos acrescentou que a política de assistência farmacêutica no sistema único de saúde SUS da mesma forma garante em tese acesso aos medicamentos necessários para todos os usuários do sistema no entanto no entendimento da comissão o ideal seria fortalecer a capacidade do SUS para garantir o fornecimento de todos os medicamentos evitando-se a dificuldade de sua aquisição e a necessidade de famílias e recorrer à justiça para obtê-los foram celebrados dois convênios do âmbito do CONFAS tratando da isenção do ICMS para os dois medicamentos destinados ao tratamento da AME e Minas Gerais é um dos estados autorizados a conceder essa isenção com um convênio já ratificado o primeiro deles foi o convênio número 96 de 2018 e logo em seguida o convênio ICMS número 52 de 30 de julho de 2020 que autorizou determinadas unidades da federação a conceder isenção de ICMS por outro modo o decreto 44.582 de 2018 e o decreto 48.052 de 2020 altera um regulamento de ICMS RICMS aprovado pelo decreto 43.80 de 2002 e as isenções do referido dos medicamentos foram incluídas na parte 1 do anexo 1 dos itens 224 e 200 e 2028 que relaciona os itens da mesma forma o estado vem suprimindo a necessidade da lei específica para a concessão dos benefícios concedidos via confas por meio dos decretos alterando o RICMS apesar da dificuldade de ordem prática para a concessão desses benefícios fiscais por meio da lei da mesma forma senhor presidente nesse sentido não vislumbro o afronto ao artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal em primeiro lugar pelo fato de o benefício ter sido concedido por meio de outros instrumentos legais em vigor que são os convênios com o FAS e os respectivos decretos alterados pelo RICMS e em segundo lugar por tratar de operações que não ocorrem devido ao alto custo do produto cuja isenção poderia ser uma viabilizador dessa aquisição vale acrescentar que o mesmo com as isenções concedidas e o custo dos medicamentos continua alto e deverá ocorrer esporadicamente o que apresenta um valor insignificante frente ao montante de recursos arrecadados pela arrecadação tributária do Estado de Minas Gerais não se justifica a existência da apresentação de estimativa de impacto orçamentário financeiro cujo cálculo teria difícil a elaboração e não seria o caso também de se eximir de medidas de compensação da sua concessão assim com vistas a atender casos de medicamento cuja isenção do CONFAS já autorizado bem como para possibilitar a inclusão de outros medicamentos e tratamento da AME possam ter sua importação autorizada pela Anvisa desde que tenham convênio com o FAS para sua isenção e ainda para a correta numeração do artigo a ser acrescentada apresentando o final desta pesta opinativa do substitutivo número 1 e aí tem a honra de ladear com o autor Bruno Engler nessa mesa e da mesma forma um outro cidadão que lá na ponta o prefeito Robinho de Coração de Jesus a quem eu convido para sentar com a gente e por isso irei a nossa conclusão já que me perfaz aqui longas 300 páginas de estudo mas diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2.092-2020 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigida e pela rejeição da emenda número 1 da comissão de concessão de justiça esclarecendo com a aprovação do substitutivo número 1 fica prejudicada a emenda número 1 substitutivo número 1 acrescida para os nossos colegas que estão de forma online irei de forma rápida ler só para forma de compreensão substitutivo número 1 acrescenta o artigo oitavo j a lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de minas gerais artigo primeiro a lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 passa a vigorar acrescida do artigo j artigo oitavo j ficam isentos impostos de operações com medicamentos destinados a tratamento de atrofia muscular espinhal AMI na forma estabelecida em convênio celebrado nos termos da legislação federal para primeiro a aplicação do disposto do caput deste artigo fica condicionada a vigência de convênio celebrado e ratificado pelos estados a que se refere o caput do artigo oitavo e a existência de autorização para a importação do medicamento concedida pela agência nacional de vigilância sanitária anvisa parágrafo segundo o valor correspondente à isenção do imposto deverá ser deduzido do preço do respectivo produto devendo o contribuinte demonstrar a dedução expressamente no documento fiscal parágrafo terceiro não será exigido o estorno do crédito ICMS relativos aos medicamentos beneficiados com isenção prevista neste artigo e que se refere ao artigo 21 da lei complementar número 87 de 13 de setembro de 1996 artigo segundo esta lei entregou na data de sua publicação é o que temos senhor presidente e já externando aqui os parabéns ao grande visionário e dedicado autor dessa matéria deputado de primeiro mandato mas com experiência de cinco mandatos Bruno Engler parabéns agradeço ao relator deputado Zé Reis vamos colocar em discussão parecer senhor presidente a palavra deputado Bruno Engler muito prazer autor do projeto na condição de autor da matéria quero apenas agradecer ao deputado Zé Reis pelo brilhante relatório e pedir aos deputados dessa comissão que possa aprovar o relatório porque a gente possa dar andamento a essa matéria que é muito importante para famílias que tem crianças que infelizmente sofrem dessa doença que é muito rara mas também muito grave e infelizmente com tratamento muito caro muito bem continuem a discussão não havendo quem mais queira fazer a discussão vamos colocar em votação o parecer do deputado Zé Reis deputado Laura Serrano a distância como voto a vossa excelência voto sim senhor presidente muito obrigado deputado deputado Dorgal Andrada como voto a vossa excelência voto sim senhor presidente então está então está aprovado o parecer com muito mérito e também com relação ao problema do impacto orçamentário que diante de tanto sofrimento dessa doença e rara ainda que o medicamento seja importado tem o seu preço é muito fundamentado no sofrimento de quem tem essa doença muito justo parabéns ao relator parabéns ao autor do projeto agora nós vamos passar para a terceira passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão aqui sobre a mesa requerimento do deputado da deputada Laura Serrano quer dizer do tramonte não é primeiro da aula então o deputado que subscreve então o primeiro requerimento do deputado Mauro Tramonte o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater o PL 1155 barra 2015 e seus impactos financeiros na economia do estado nós vamos colocar em votação mas antes porém eu tenho que fazer aqui uma falar eu tenho que aqui fazer um recuo para fazer exposição e a proposta da do requerimento da deputada Laura Serrano que fez um requerimento no mesmo teor só que o dela chegou depois e aqui tem a prioridade pela ordem mas isso aqui já foi pois é eu não sei eu digo assim isso aqui já foi rejeitado já não foi rejeitado lá atrás depois nós deixamos para depois está bom então nós vamos colocar em votação o requerimento do deputado Mauro Tramonte que solicita nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater o PL 1155 barra 2015 e seus impactos financeiros na economia do estado em votação o deputado Elita Arquino vota sim ao requerimento como vota deputado Ulisses Gomes sim presidente muito obrigado como vota deputado Zé Reis deputado Zé Reis vota sim presidente vota sim deputada Laura Serrano como vota vossa excelência ao requerimento do deputado Mauro Tramonte voto sim senhor presidente muito obrigado deputado Dorgal Andrada como vota vossa excelência já caiu então mas aqui já tem um número suficiente regimentalmente está aprovado o requerimento do deputado Mauro Tramonte e deixo de receber o da Laura Serrano o requerimento no mesmo teor devido a ordem cronológica do recebimento do requerimento que veio depois do Mauro Tramonte conforme o regimento interno e cumprida a finalidade da reunião que foi um pouco extensa nós agradecemos a paciência dos senhores deputados e também determinamos a lavratura da ata e encerramos os nossos trabalhos muito obrigado bom dia e aí Obrigado.